E o Remo conseguiu a sua primeira vitória na Série C. E essa vitória deu um novo gás para a equipe, viu? Ela veio pelos pés de uma das principais contratações do clube nesta temporada. A gente vai conferir na reportagem do Saulo Zaire. Quatro jogos, três derrotas, uma vitória e paz momentânea podem resumir a vida do Clube do Remo dentro da Série C 2024. E um dos responsáveis diretos pelo Alívio Azulino é o atacante Ítalo, autor do gol contra o Floresta e artilheiro da equipe na temporada com seis gols. Eu acho que agora esse jogo foi o único jogo que realmente eu joguei sem dor depois das lesões, né? E só tenho a agradecer a Deus por ter a premiação de fazer o gol no final do jogo ali. Conseguimos sair com a vitória. E que nem o Ben falando, a gente tem que agora colocar o pé no chão, trabalhar bastante para poder estar jogando bem e convencendo nas vitórias. Então, trabalhar essa semana forte para poder pegar o Tombense aqui e conseguir os três pontos. Atualmente na 13ª posição, o Leão Azul paraense se prepara agora para enfrentar o Tombense no próximo domingo à tarde no Baenão, onde Ítalo pode voltar ao time titular, composto talvez por dois centroavantes. Eu tenho a característica de também sair um pouco da área. Então, graças a Deus deu certo, né? Eu comecei a jogada ali, saí da área. Não importa quem jogue, se jogar os dois ou se jogar os três ou... Se não jogar nenhum, a gente tem que fazer o melhor para o Remo. E graças a Deus a gente conseguiu essa vitória, mas sabemos que está muito abaixo do que o Remo merece. Que é estar brigando lá em cima para poder classificar bem, para poder estar lutando por acesso. E olha só, o clube do Remo se posicionou a favor da paralisação do campeonato brasileiro devido às recentes tragédias no Rio Grande do Sul. Em nota, o clube afirmou que concorda com a paralisação inicial de 15 dias, sabendo de toda a situação do Rio Grande do Sul para amenizar os prejuízos. E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou em entrevista que vai acatar a decisão dos clubes de paralisar o campeonato. Ressaltou que vai ter impactos tanto no calendário quanto na economia do futebol brasileiro. Mas a CBF convocou uma reunião extraordinária com os 20 clubes da Série A do Brasileirão, sendo que 11 deles são a favor da paralisação do campeonato. Então, essa reunião vai acontecer no dia 27 de maio e segundo o presidente da entidade, o campeonato brasileiro, pelo menos até agora da Série A, vai ter sim uma paralisação. Pois é, né? E a dúvida que fica para a gente, Jordana, é se isso também mexe, por exemplo, com a Série B e com a Série C. Sim, deve mexer porque tem representantes que estão do Rio Grande do Sul em todas as competições, tanto Série A, Série B, Série C e Série D. Agora, Série B é só um que é mais fácil de ajustar, mas a Série A do Campeonato Brasileiro, Ana e Felipe, é correto a paralisação. Os clubes não conseguem sair do Rio Grande do Sul, eles não têm onde treinar. A maioria que sair, vamos supor que vão para a Granja Comari, fiquem lá, mandem os seus jogos lá, mas de qualquer forma vão deixar suas famílias em meio a essa tragédia. E se não paralisar, vai ter toda a questão de calendário, vai ficar muito atrasado, então é melhor que paralise agora e resolva o calendário depois. Verdade. Então, por hoje, minha amiga... Por hoje é só, amanhã a gente volta com o esporte. Tá certo, então muito obrigada pela tua participação. Boa noite, obrigada. Obrigada, Jordana.